Olá, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para o Papai do Sol, todo lindo e maravilhoso com vocês, espero que sim, vamos lá porque o tempo urge, o mercado anda, agora são exatamente, deixa eu ver se dá para ver por aqui, agora são 4,34, vamos lá, o mercado ainda está aberto, por que eu estou fazendo o vídeo gravado? Porque a gente teve aqui, não tivemos as 300 visualizações, como a gente falou, quando tiver 300 visualizações, no dia seguinte a gente faz o vídeo ao vivo, tá bom? Então vamos dar uma analisada no mercado, vamos ver como o mercado ficou, vale aí a gente fazer uma análise geral, já já eu abro o meu site e a gente volta a falar aqui, então vamos começar com o Ibovespa, então o Ibovespa, ainda dentro de um triângulo, né, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou tirar minha carinha daqui, deixa eu tirar minha carinha daqui, que dia, né, vamos lá, ó, o Ibovespa aqui dentro de um triângulo ainda, estamos numa lateralização, estamos ainda dentro de um engulfo, então tudo ainda parado, apesar dele ter dado uma subida, hoje todo mundo acha que o mundo já melhorou, é verdade, por hoje sim. A gente ainda tem um abraço do Telman aqui atrás, olha só, então vamos ficar atentos, isso é o gráfico semanal e esse aqui é o gráfico diário, então temos aí regiões ainda de muita resistência para cima, a gente vê também já no IFR que ele está totalmente lateralizado e até no semanal está lateralizado, então pode ficar aí um pouquinho mais tempo, talvez, né, mas que uma hora ele vai romper para cima ou para baixo, ele vai, ok? Então está aí, como é que ele está fechando então o mês, ele fechou o mês passado, vamos dar uma olhada aqui, o mês passado então ele fecha uma alta de 8,76% no mês de junho, uma alta bem grande, e a gente está vendo candles bem maiores do que os candles eram no passado, né, no gráfico semanal, vamos para o gráfico anual, vamos ver quanto está acumulado, acumulado, nós temos 17% acumulado, mas ganhando mais de 8% no mês de junho, né, olha o candle que ele está fazendo, ele vem testar essa região e está subindo no candle anual, vamos ver se vai dar essa continuidade, o gráfico anual ainda é de tendência de aula. semanal então, aí, um abraço do telomão lateralizado aqui nesse topo, né, engolfado, é o abraço do telomão bem forte e bem difícil dele romper, beleza? Vamos dar uma olhada então aqui no meu site, como ficou hoje então, aqui está o T26, aqui está o T26, aqui está o T26, é onde eu mostro como é que funciona o meu setup, aqui está o Fale comigo, é só me mandar uma mensagem, aqui tem os cursos, bastante cursos, aprendizado, aqui um pouquinho falando sobre mim, blá 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 blá. As novidades em curso, tem realmente opções, não vou nem falar muito, o pessoal já se inscreveu aqui, as inscrições vão terminar amanhã, né, amanhã termina as inscrições, só para vocês saberem, praticamente está cheia a turma já. A gente tem aqui o boletim, que você recebe por quatro finais de semana a minha visão para a semana, R$50, baratinho. Tem o curso do Long Short, que o Lucão está dando, se tem dúvida, é só vir aqui, né, oprojeto que a gente fez na minha conta real, que vocês definiram tudo, e hoje, aqui de manhã, todo dia de manhã, eu posto aqui o que eu estou vendo para o mercado, antes da abertura dele, então era 8h30, antes da abertura do mercado, o que eu estava enxergando aqui? Os mercados estavam embaixo, estavam mesmo, né, estava meio capenga, o SP estava embaixo do 063, mas aí começou a sair muita notícia boa, né, e aí o S&P agora está batendo 080, 081 por positivo, quer dizer, recuperou bastante, e o petróleo estava subindo, 1,87, agora está com 1,82, ele vai rolar durante o dia, mas não teve aí nessa faixa de ganho, tá, hoje foi de definitivo, o contrato N do dólar não existe mais, agora o contrato Q. Vamos lembrar que sexta-feira vai ser feriado nos Estados Unidos, né, você pode vir aqui e olhar o calendário, eu tenho um calendário aqui embaixo, sexta-feira, julho, vai ser feriado nos Estados Unidos, então a gente terá, nós teremos aqui no dia 2 o Payroll, dia 3 é a antecipação do Independence Day, dos Estados Unidos, que é o dia da independência, eles vão antecipar para sexta, e aí a gente, nós teremos aí o Payroll amanhã, amanhã, né, amanhã. Então fiquem atentos aí, tá, beleza. Estou passando só rápido aqui. Então vamos voltar lá no Ibovespa, porque hoje de manhã, era que horas que era mais ou menos, hoje de manhã eu estava postando aqui, era 15 para as 8, falando sobre o triângulo do S&P, né, que ele tinha batido aqui, ele estava respeitando o triângulo, respeitou, caiu e depois ele foi lá e rompeu, né, mas até então foi isso. O nosso índice também estava dentro de um triângulo, né, também acabou rompendo, bateu aqui embaixo, abriu aqui embaixo e foi e subiu direto hoje. A gente tinha um mata-traders, né, no Ibovespa, mas depois ele acabou se ajustando aí, o pessoal acabou fazendo os trades. Então aqui, ó, o 093, ele já tinha aberto aqui na região de inflexão do Ibovespa, que eu já tinha falado, é o índice, e ele começou a subir e aí ele não parou mais, rompeu aqui para cima e foi junto com o S&P, tá bom? Então o pessoal fazendo aí 300, 550 pontos, beleza, parabéns. Isso aqui é o Discord onde o pessoal discute, olha o quanto o pessoal foi discutindo aqui, olha que bacana. Muito bom, né, o pessoal vai falando sobre o mercado de uma forma geral. Então como é que ficou agora o nosso S&P? Rompeu, né, rompeu o triângulo e está aqui próximo a uma região de resistência e tem uma resistência um pouquinho mais para cima e um suporte forte aqui embaixo. Ainda está nesse canal de alta. Então quando estiver assim, está tudo bonitinho para que os mercados emergentes continuem subindo também. Então vamos des salvar esse daqui. Está salvo. Então continua subindo aí, beleza? Vamos voltar lá no nosso mercado. No nosso mercado no dólar. No dólar hoje descendo e bastante, né, uma boa descida. Engraçado é que a gente não subiu tanto quanto, né, de amplitude, de quanto poderia ter subido, já que o dólar caiu, né. Então para ficar aí atento. Mas em compensação a gente também tem aqui a... Ele está bem embaixo aqui da LTA no canal, tá? Então vamos ver. Aqui já é uma região de inflexão. Vamos ver se ele vai segurar aqui ou se ele vai continuar a descer. Então essa região aqui é uma região extremamente importante. E a gente já viu que a outra região muito importante é essa daqui, ó. Então se ele romper ali, ele deve vir para cá. É um quino muito forte dentro dessa estrutura. Nós estamos num abraço do Telmão no semanal no dólar. O DI curto, né, a curva de Judas curta ainda para baixo, se segurando aqui, ok, perfeito, nada diferente. Mas o ouro desceu bastante. Então, perspectiva aí da saída da vacina, etc, etc. Mais injeção de valores no mercado, está fazendo o mercado se segurar de tudo por outra forma. Então isso aqui é um exemplo bem prático, né, de que o mercado está se segurando ao máximo, né. E a gente vai acompanhar agora as cenas do próximo capítulo. Tem um suporte bem importante aqui também para o ouro. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. O que que pegou hoje, né, no mercado? Vamos lá. Hoje, com essa subida, acabou acionando aí, colocando um monte de ativos agora com a UT26 armando, né. Então, o que que aconteceu? O único setor que realmente ficou mais fraco agora foi o nosso amigo... Vou mostrar só um minutinho aqui, vamos lá. O único mercado que ficou mais fraco aqui, então, hoje foi materiais e ele foi por causa da Vale. Olha a Vale caindo. Vamos começar com a Vale, então. Vamos começar aqui só a dar uma olhada na Vale 3, que foi o mercado que mais sofreu hoje. E ele tem aqui um suporte muito importante. Ele não está conseguindo passar aqui do abraço do Telmão, né. Ele tem um algo mais acima, mas essa região aqui está bem difícil para ele. Já bateu várias vezes, olha aqui. É topo bem importante aqui, ó. Então, está com uma dificuldade muito grande. Semanal, ele está dentro de abraço do Telmão aí há várias semanas, né. Então, hoje ele sofreu um pouquinho. Então, chance aí dele fazer uma correção aqui mais abaixo ou até aqui nesse fundinho. Deixa eu puxar a minha ferramenta de desenho. Então, nós estamos falando aqui que ele pode chegar aqui ou até aqui. São possibilidades, né. Se ele não parar aqui, onde ele está, ele já começou a subir para ir lá para cima. Acho que pela configuração gráfica e olhando aí, a gente pode ter aí um pouquinho mais de descida. Seria até mais saudável, né. Bom, beleza. Vamos dar uma olhada nas commodities antes. Milho, foi embora. Foi embora. Não quis nem saber. Não está dando oportunidade mais de entrada. Ele rompeu aqui essa estrutura que ele já está há muito tempo. Era o semanal. A gente via isso aqui no semanal. Ficou muito complicado aí essa subida porque não deu para pegar. Eu comentei aqui no vídeo atrás que eu estava de olho e acabei perdendo a oportunidade. A melhor oportunidade foi dentro dos 60 minutos. O BGI-V, que é o contrário do que eu ainda estou trabalhando, já sente um pouco a região aqui. Ele até parecia que estava indo embora. Mas ele deu agora uma escorregada, mas como a gente havia comentado, é um topo, é região, é uma região de possível inflexão. É isso que está acontecendo, inclusive por causa do IFR. Também havia comentado que já tinha divergência de volume e isso poderia fazer com que enfraquecesse um pouquinho. Então, está aí o início de um primeiro momento lateralização. É só olhar pelo semanal, a gente está dentro do candle de um abraço do Telmon, bem em cima de uma região de topo, portentíssima. Bom, vamos dar uma olhada então nos bancos aqui, BBA S3 foi de mais forte, tentando se segurar, tentando romper ainda dentro de um abraço do Telmon do diário, dentro do abraço do Telmon no semanal. Agora está querendo romper aqui para cima, até os 60 minutos, agora começa a ter uma configuração um pouco mais, porque ele tinha aqui, o que ele tinha aqui na verdade era um alargamento. Esse alargamento aqui, ele existiu e agora o que ele fez? Ele desceu e agora está querendo fazer uma subida, um fundo mais alto do fundo anterior e ele pode vir buscar aqui em cima essa região do alargamento aqui. Então, essa é uma região bem propícia aqui para ele tentar chegar em 36 com 90 mais ou menos, tá? Então, BBA S, E-Tube 4, E-Tube 4, também se segurando, mas esse aqui está um pouco mais fraco, podemos colocar uma linha aqui? Podemos, mas bem complicado, né? Está bem complicado, podemos deixar essa linha aqui, ó. Está bem complicado, eu vou até tirar essa linha daqui, porque essa linha é importante, mas um pouco, vamos deixar ela assim, ó, fica mais limpo, né? Então, é uma região de suporte, é uma região de inflexão, vamos ver se ele consegue subir aí. Vai estar bem feio, mais difícil do que a própria BBA S. BBA S, BBDC 4, também se segurando, pode até ser uma oportunidade, mas já tem uma LTB logo acima, então, mais um triângulo aí. Aqui, dos financeiros com maior correlação, B3 SA3, esse está indo embora, esse não está nem olhando para trás, não está nem olhando para trás, ele já está em suporte histórico, ó. Já está indo, está indo embora, está indo embora, precisa ficar de olho, qualquer retorno dele, de repente, pode ser uma oportunidade ou não. Qualquer momento, ele pode começar a fazer uma divergência, né? No IFR, ele já está em região de resistência do IFR, então, já não é mais lugar para comprar B3 SA3. A Petro, antes da Petro, vamos para a Ambev, a Ambev 3, a Ambev 3 também subiu, como eu comentei ontem no nosso vídeo, é um papel ainda que está querendo, ainda manter a sua tendência de subida aqui no diário. No semanal, ele ainda está dentro de um abraço que a mão está sentindo aí, está com um pouco de dificuldade aqui nessa região aqui, tá? Já está comprado, né? Já está comprado, já chegou a bater 5%, já está comprado. Vamos para a Petrobras. A Petrobras também tentou subir, mas olha o candle feinho que ele fez, ele até deu uma compra aqui, deu 2% subido, mas está fazendo candle, porque ele está rejeitando de novo essa região de R$22,00, que é uma região que eu já venho falando há várias semanas, que para mim é uma região, é uma das regiões mais importantes agora que esse gráfico se encontra. O IFR ainda lateralizado, o preço lateralizado, apesar de tentar cumprir aqui essa estrutura, mas a gente vê aqui pelo semanal ainda bem garado o bichinho aí. Já falamos, então beleza. Vamos dar uma passada aqui em alguns papéis, que estão chamando um pouco a atenção. A Cielo foi uma delas porque foi liberado lá pelo Senado, pela Câmara, não sei, que o WhatsApp vai poder fazer a cobrança via empresas, o WhatsApp vai estar liberado. Isso fez com que a gente abrisse com a Cielo num super gap aqui, um belo gap, é um gap, hoje que ele abriu praticamente 6% e meio, foi isso? Se não me engano, mais ou menos 7%, é um belo gap. E ele está batendo aqui na região de, como quem não conhece, gap. Assiste o vídeo de gap lá na minha página, lá no site que tem lá, você vai assistir o vídeo de gap. É importantíssimo para você ver o que está acontecendo aqui, por que ele fez isso. Ele está fazendo isso. Ele até tentou entrar aqui para a região de gap, mas não conseguiu ainda. Beleza? Ótimo, e agora a gente está formando um novo gap aqui embaixo. Então, está começando a ficar bem furado. A gente tem um furo aqui, vamos desenhar os gaps. Gap aqui, gap aqui, gap aqui, agora gap aqui. Então, começando a ficar furado. Quando começa a ficar furado, aqui já havia um gap, aqui havia outro gap na entrada. Então, começou a ficar bem furado aí. Eu sou isso aí. Então, chamou muita atenção. Alguns papéis aqui, que estão começando a armar, estão querendo, da compra é a Cogni. Também está querendo dar uma compra, mas ele tem um triângulo aqui. Preciso ficar só atento com esse triângulo. Vou pôr aqui, ó. É um triângulo. A bandeira. Uma flâmula. E ele está querendo romper aí. Então, acionando o T26, é para ficar de olho. A gente tem, o que mais que a gente tem? Acho que é o GPA3 também. Tudo só pegando aleatoriamente alguns papéis. Está bem lateralizado também, mas foi um rompimento aqui de uma estrutura interessante também, ó. Está voltando para dentro da estrutura. Vamos ver como vai ficar amanhã. Então, tem aí mais esse caso. O V3 rompendo uma LTB antiga aqui, também tem aqui embaixo, né? A compra talvez tivesse sido aqui, né? Mas o T26 está acionando, está acionando agora, né? Não tem stop, né? Lembrar que não tem stop aí. Está muito alto stop aí. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Se não me engano, RAPT também. Também, ó. Acionando uma estrutura aqui, ó. Também não tem stop, né? Enorme stop. Também não tem stop. A Cirela abriu um gap aqui em cima, né? Ele abriu nos 60 minutos, um belo gap aqui tentando subir. Só que o único problema aqui é onde colocar o stop. Está bem complicado aqui para ter um stop decente aqui. Mas também está armando aí, né? Está armando aí uma subida. Vamos lembrar que aqui atrás nós temos uma região de gap também. Bem próximo já do preço também já fica um pouco mais... Chama um pouco mais de atenção aí para bater cabeça aí, né? Para bater cabeça aí. A Move 3, eu mostrei. Então, a gente também, mesma coisa. Se uma está dando, a outra praticamente vai dar junto também. Essa possibilidade. Porém, aqui também mais um caso aqui que a gente precisa entender que ele está muito próximo. Que ele já bateu algumas vezes aqui. E a região de gaps. Então, tem vários papéis que estão assim, né? Chamando muito a atenção, né? Vamos ver aqueles papéis que são sempre que eles estão na onda. A Magazine Luiza tentando subir de novo, olha. Dentro de um abraço do Telmão aqui dentro. Em cima da região de Alvo do Calbonate. A Bevar 3 segurando acima de R$15,00, onde foi o follow-on dele. Agora com R$16,00, ele chegou a dar essa compra com o pimento. Está muito paradinho aqui. Ele tem Alvo aqui em R$16,45. Vamos dar uma olhada na Natura. Consumo, um pouco de consumo. Consumo ainda totalmente enrolado, né? Bem enrolado aqui. Não está conseguindo se desvencilhar muito dessa região. O semanal está um gráfico um pouco feio. Ele tentou fazer um rompimento aqui do quimbo. Para baixo não fez. Pode ser um rompimento falso para confirmar semana que vem. Então, aí bem... A Atriz me parece que está dando compra também, né? A Atriz está chamando a atenção. Porém, stop bem alto, inclusive. E com as regiões de gap logo acima também. Para ficar de olho aí. Puxa, tem muita coisa para a gente falar, né? Tem muita coisa para a gente falar. Vamos pegar uma GGBR. O que tinha crescido bastante foram... Ontem foram as mineradoras e usinas. Elas estavam bem fortes. Porém, agora elas estão voltando hoje. Foi o caso da Vale, né? Olha aqui. Ela está totalmente lateralizada. Uma região importante. A Usin 5. Também lateralizada. Tem 30% de sensibilidade dessa região aqui. CSNA3. Também, ó. Bem fraca. Bem complicada. A Cozã, que é uma que estava forte. Vou dar uma olhada na Cozã. Ela foi embora. Ela deu oportunidade aqui da compra. E já está aqui acima. 7,58%. Já foi embora. Não tem mais nada para fazer. A gente já havia comentado sobre essa estrutura. As oportunidades dela. É um papel que agora bate hoje. Bateu no nosso alvo aqui. E eu já posso passar o alvo aqui para essa outra região aqui. Que é um suporte. Olha que bonito. Bonito mesmo, hein? Aqui, ó. 77,50. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre micros. O IBR3 parou aqui em cima, né? Muita gente já querendo comprar aqui em cima. Um lugar que não é mais para comprar. Tem que esperar de voltar para comprar. Isso se for comprar esse mico, né? Ok? Vamos dar uma olhada na... Mais um banco. Sambi 11. Sambi 11 aqui. Querendo descer. Um banco que não está querendo andar. Será? Porque todos os bancos, né? Tirando o BBA, essa que está um pouco mais forte. Eles estão meio rateando, né? Estão realmente rateando um pouco. Itaúsa. O pessoal ama Itaúsa. Vamos contar Itaúsa. Itaúsa também. Muito parecido com Itaú. Parado aqui na região do esporte. Mas também nada ainda, né? Querendo fazer nada aqui. Vamos dar uma olhada dentro do imobiliário. O Zetec. O Zetec foi embora. Já deu a compra. Foi embora. O problema da compra aqui é que não tinha stop. Mas já está dando 6%. Vamos dar uma olhada na Gafisa. Também fugiu aqui dessa região. Conseguiu se desvencilhar. Também não tinha stop aqui nessa compra. A gente já havia comentado. A Gabor. A gente correndo atrás desse papel. Deve ter sido... Deve ter sido... Algum call de alguma análise. Está aí provavelmente, né? Então a gente tem essa configuração aqui, ó. A gente tem aqui um... Quase um canal. Não é um canal perfeito. É um canal um pouco... Desembolsado. Poderia até dizer que a gente tem aqui, na verdade. Uma punha aqui ascendente. Agora querendo dar um... Acionar um... Um stop um pouquinho. Aí pra cima. A melhor compra aqui, né? Foi aqui pra cima. Já compra aqui. Foi aqui hoje. Mas já está numa região bem complicadinha. Até mesmo porque a gente tem aqui um pouco já de divergência entre esse stop e esse stop com o IFR. Vamos ver se ele sobe, né? Na cada vez de... Isso que a gente vai ficar de olho. Agora. É o que a gente vai acompanhar. Beleza? Vamos dar uma olhada na Pril. A Pril também, ó. Tempou, romper, voltou. Está voltando para baixo da LTA. Isso não é muito legal. Ok. Então tá aí. Passamos aí vários papéis. Bastante coisa aí. Até acionando, né? Se você fizer um screening aí, você vai ver que tem bastante coisa acionando. Vai ter que ser seletivo, né? Vamos dar uma olhada no Ibovespa agora. Agora são exatamente... R$ 4,59. Vamos ver como vai atrás aqui o Ibovespa. O Ibovespa aqui ainda lateralizado. Totalmente lateralizado. Como for no gráfico único, fica mais fácil de ver. Ainda todo lateralizado. O que andou, como eu falei, foi o dólar. Que deu a sua super decídia e está numa região de possível inflexão. Então, fingindo para ficar de olho aí. Então, não fiquem muito assustados se amanhã o mercado fizer o favor de não subir tanto quanto subir. Ou até dar uma corrigidinha amanhã. Olha só. Por quê? Porque o S&P já chegou numa região de resistência. Ele pode dar uma corrigidinha amanhã? Pode até ser. Não sei o que vai acontecer. Mas eu não ficaria espantado se ele começar a fraquejar um pouquinho. Tá bom? Beleza, gente? Então, vamos que vamos. O curso... O pessoal que vai fazer o curso de opções... Eu vou passar o formulário aí para vocês, como eu havia comentado. Vocês vão ter um formulário para preencher. Vai me ajudar muito. Para a gente poder moderar e equalizar melhor a forma de falar com vocês. Porque é muito extenso o assunto que a gente vai estar falando. E vai ser um super curso. Aqui para vocês que estão acompanhando. Logo, logo vamos ver se a gente faz um outro projeto, Amigos do Telmão. Seria legal quando o mercado tivesse aí a oportunidade de venda para a gente fazer no lado contrário. Na conta real. E vocês definem tudo, né? Toda a estratégia, como entrar, como sair e tudo mais. Como fazer o trading stop. Como a gente fez no Amigos do Telmão. Vídeo ao vivo. Quando a gente tiver aí o pessoal assistindo os vídeos, né? Como eu mostrei para vocês, que é o nosso acordo. Estamos com 277 pessoas que assistiram o vídeo ontem. Então, não atingindo os 300, atingir a gente faz sem problema nenhum, né? É uma troca justa. É uma troca justa. Então, beleza. Está aí os nossos comentários. Lembrando, amanhã tem roubo, hein? Amanhã o bicho pega, hein? Amanhã o bicho pega. Então, sexta-feira não vai ter S&P. Então, já viu que amanhã o dia pode ficar meio confuso. Beleza? Gente, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham um ótimo resto de semana aí. Vamos que vamos. Porque você é muito louco. Eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho. Eu pedi para papai do sábado. Grande abraço. Eu amo essa bolsa.